No canal aberto desta segunda-feira você vai saber mais sobre a presbiopia, um distúrbio da visão também conhecido como vista cansada. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde. Obrigado.